Fala rapaziada, Linker na área no último vídeo de 2019 rapaziada Antes da gente começar essa bagaça aqui, queria agradecer a cada um de vocês Que vem aqui todos os dias acompanhar o nosso conteúdo Que vem aqui deixar o like, até mesmo você que vem e assiste E deixa o dislike tá rapaziada Queria agradecer de coração a todo mundo que vem aqui assistir os nossos vídeos E eu tento fazer o meu melhor realmente pra trazer um conteúdo de qualidade aqui pra vocês Algumas pessoas gostam, outras já não né E a gente tenta fazer o melhor aqui pra trazer um bom conteúdo Três vídeos por dia não é tão fácil de fazer tá Eu acho que é bem complicado a gente encontrar um canal hoje no YouTube Que traga três vídeos de FIFA todos os dias Que não seja uma coisa amassante, que seja todos os dias as mesmas coisas né Falando sempre do mesmo assunto E eu tento diversificar bastante, trazer também novas séries pro canal E eu espero que esse novo ano que tá chegando aí seja excelente pra mim Quanto pra vocês também tá rapaziada Vamos lá então falar do que saiu hoje aqui galera Último vídeo de 2019 mano Saiu o DME de Liga da AFL Championship É a segunda divisão da Premier League tá galera E mano, os jogadores que saíram aqui são muito melhores do que os jogadores do DME de Liga da Premier League Eu falo pra vocês que esses jogadores aqui, principalmente esse Philips aqui mano A gente vai comparar tá, a gente vai comparar Ele parece ser muito apelão cara Esse brinquedo é melhor até do que Icon, fechou? Então eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos a resolução desse DME, como é e tal E a gente vai falar um pouquinho mais desses jogadores Se vale a pena ou não você que tá me assistindo aí em casa fazer A gente ainda não tem um preço total aqui Na verdade acabou de aparecer Só que a gente ainda tem alguns DMEs pra ser completados né A gente tem aqui o Blackburn Rovers Temos o Cadif City aqui também sem fazer Temos o Derby Count, temos o Sheraton Athletic Então assim cara, eu acho que a resolução desse DME Muita gente vai animar a fazer porque O jogador irlandês Ele é um bom reserva tá, ele é um ótimo super sub E o inglês cara, ele tem um link legal E ele pode ser um ótimo volante tá Então eu acho que a resolução desse DME aqui vai sair mais ou menos de 150 Talvez até mais caro tá Mais ou menos isso De 125 a 150 mil coins a resolução total A gente tem aqui alguns packs Eu acho que pra fazer, pra farmar pacote É um pouco complicado né Os melhores que a gente tem que é um pacote ouro prêmio Vocês podem ver aqui que são pacotes que normalmente não vale a pena fazer É melhor comprar mesmo na loja Então pra farmar pacote já é um pouco complicado tá Vocês veem que a maioria dos DMEs aqui são DMEs E que dão pacotes prata tá rapaziada Bem difícil de ver um DME aqui que vai te dar um pacote ouro Então pra farmar pacote na minha opinião não vale a pena Agora pra fazer os jogadores a gente vai olhar agora tá Porque parecem ser ótimos jogadores E o primeiro que a gente vai olhar é o Maguire aqui tá galera Se eu não me engano ele ganhou até um prêmio no FIFA passado Eu não lembro se ele veio pro DME Mas cara é um jogador muito apelão Ele tem 98 velocidade 98 velocidade velho 84 chutes, 78 passes, 88 drips 48 defesa, 78 físico Ele é irlandês né Então o link dele não é tão fácil Ele tem 3 de perna ruim e 3 de skill Isso aqui pra mim é o pecado da carta dele tá Ele chuta com a perna direita Tem 1m75 Ele é média na defesa e alta no ataque De traits aqui ele não tem nada tá galera Não tem nada, ele não tem especialidades Mas a aceleração e sprint speed dele ó Tem que bater palma tá galera Tem que bater palma que é excelente Posicionamento também excelente Finalização também muito boa De dentro da área ele é muito bom tá Só que a força de chute e long shot dele deixa muito a desejar A gente utilizando a cartinha nele ali pode até melhorar Mas como eu falei pra vocês é pra um sub né Porque é bem difícil de introduzir de titular A visão dele é legal O cruzamento não tanto O passe curto dele é muito bom Mas o passe longo, o lançamento não é tão legal Agilidade e balanço dele é excelente Ele é muito liso tá Muito habilidoso Lisíssimo Cara ó Ligeirinho na parada Reação dele 76 Controle de bola 84 Dribble 86 Legal também Mas a frieza 79 A cabeçada dele é até legal 84 né O pulo 84 Também tem ele um cara baixinho Mas que consegue ali ajudar de alguma forma na bola aérea E a estamina dele 81 A força 78 É um jogador que pra sub Bem interessante Mas pra quem for fazer pra pegar uma vez Eu acho que o jogador que a gente vai mostrar depois desse é um pouquinho melhor Caso você consiga utilizar esse cara de titular Usando ali algum ídolo Coisa do tipo A gente tem o Kine né Que é MC Que é irlandês também Que pode dar um link legal ali E fazer com que você consiga utilizar ele de titular Eu utilizaria aqui pra ele um finalizador tá Que é pra dar mais chute pra ele Vocês estão vendo aqui que ele vai ficar com finalização 98 Força de chute 96 E o long shot 83 Já melhora demais O cara corre 98 e chuta 94 E o físico dele também dá uma melhorada aqui O pulo A força A agressividade também Dá uma melhorada tá Ou se você quiser que ele melhore um pouquinho O passe você pode utilizar também aqui Um calibrado tá rapaziada Que é um design aqui Ele fica um pouquinho pior aqui no chute né Na verdade bem pior no chute Mas melhora ali o passe tá Eu realmente ficaria aqui Com o finalizador Na minha opinião É melhor o finalizador É a melhor carta pra ele aí Pra quem conseguir Introser de alguma forma tá E agora o Phillips Cara Esse jogador Esse aqui eu quero comparar ele com outros tá Ele tem 3 de skill 3 de perna ruim Mas pra um volante não interessa né Vamos dar uma olhada aqui primeiro ó 77 de velocidade 80 de chute 86 de passo 84 de drible 83 de defesa E 93 de físico Isso mesmo 93 de físico cara O cara é um monstro Ele tem 1m78 É um pouquinho baixo Então pra você que for fazer ele Você tem que utilizar ele com Um outro cara Que seja um pouco mais alto tá rapaziada Porque 2 volantes baixos não vira Ele é alto na defesa e média no ataque Ele não tem especialidades também A parte de aceleração dele é bem baixinha O posicionamento dele é 80 Finalização 77 Mas a force chute 90 E o long shot 81 Até razoável tá Parte de passe dele é muito boa tá Só não é melhor ali que eu fiz Porque a terceira A segunda melhor parte da carta É a parte de passe Visão muito boa Cruzamento até legalzinho Pra um volante né 79 pra um volante é bom A precisão de falta também Até legalzinho 83 Passe curto e passe longo Mano 92 cara Você tá de brincadeira velho O cara vai lançar O cara vai passar Excelente jogador Na moral mesmo Passe curto e passe longo Muito bom De agilidade Ele também não deixa nada a desejar Na minha opinião tá 82 balanço 87 Reação 85 Controle de bola 87 O drible dele é 79 E é frieza mano É 93 Cara Muito bom A parte de interceptação dele aqui 83 A cabeçada dele É 82 Noção de defesa 83 É O bote em pé dele 86 E o carrinho 80 Essa parte defensiva dele aqui Não é tão interessante Mas A parte de força dele Mano É tudo mais que 90 Tá Esse jogador aqui Sem dúvida pra mim Se você escolher fazer esse DM É o que mais vale a pena ser pego Porque ele é muito bom mesmo Mano Se você utilizar um sombra nele aqui Ó Ele vai correr 88 E tudo nele aqui também vai pra mais 90 Ele vai ficar com 91 de defesa Menos Menos A cabeçada dele aqui Tá Precisando a cabeçada dele Fica só 77 Mano Esse cara Esse cara Ele é muito bugado Na moral mesmo Ele é muito bugado Se a gente colocar aqui similar Eles comparam ele a Petit Mas na minha opinião Ele é mais completo do que esse Petit aqui É menos na parte defensiva Tá Defensivamente o Petit é melhor Mas ele é melhor que esse Petit aqui Cara Na moral ele é melhor que o Petit É Melhor que muito volante Tá Pra gente ter uma noção melhor de stats Eu vou pegar ele aqui E vou fazer uma comparação nele De stats Com os jogadores aqui Que a gente tá ligado Que são os melhores volantes do jogo Né Que é o O Vieira Vamos colocar aqui O Vieira Pra vocês verem então Contra o Prime Eu vou colocar ele contra o Middle Tá Contra Contra o Middle Então vocês veem Que ele tem mais stats Do que o Vieira Middle E o Vieira Middle É 2 milhões Dá uma olhada aqui O Vieira Middle É óbvio que é melhor que ele Tá rapaziada Eu não tô discutindo isso É óbvio que o Vieira Middle É melhor que ele Por quê? Porque o Vieira Middle Tem mais velocidade Tem mais defesa E quase que parecido ali O físico Tá Então isso a gente Não tem como comparar Mas vocês veem Que é um cara semelhante Tá Vocês veem que é um cara semelhante O chute dele é um pouco melhor E o passe dele é bem melhor Por isso ele tem mais stats Do que o Vieira Tá Mas é um jogador Que consegue ali jogar Também interessante Ó Vou colocar o Gullet Aqui o Baby Rapaziada Só pra vocês verem aqui Ó Porque o Gullet Baby É mais 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 ou menos Um pouquinho Né Ele é melhor também Ó Se o Gullet Baby Tem passe parecido O chute é parecido O pace Também é parecido O drible é parecido A defesa é igual Né Só que ele tem mais físico E o Gullet Baby É 870k Mano Esse jogador É um jogador Que eu acho Que vale a pena Fazer Tá Eu acho Que vale bastante A pena fazer Pra quem tem como Entrosar ele Cara Por quê? Porque ele é um jogador Que parece ser muito bugado Tá Tem um passo muito bom Tem uma saída de bola boa Então você colocando ali Um outro volante É Que faz ali Uma parte mais alta Você consegue sim Utilizar esse jogador Por bastante tempo Só que aí Só vale a pena Se for utilizar titular Tá rapaziada Pra substituir Não vale Aí você pode fazer Uns links aqui Que vai te facilitar Bastante aí A vida Tá Você consegue aqui Fazer uns links Pra você que tem um time Aí É Até legal Pra você que não tem Um time tão legal assim Vou utilizar a formação Que o pessoal mais utiliza E vou colocar ele aqui No meio Pra vocês verem Que dá pra fazer Um entrosamento com ele Principalmente Pra quem pegou aqui O Férgina Pra quem pegou O Férgina Baby Aqui Não tem muito segredo Tá Aí o Férgina Baby Já linka com ele Ele todo verde E aqui é realmente Só você fazer aqui Um restante de um link Com ele Tranquilo Vocês podem colocar ele aqui Também Do lado direito Aqui Vocês fizeram isso aqui Colocou um Walker Aqui Ele praticamente Vai ficar linkado Totalmente Eu acho Tá Eu acho que ele já Fica linkado aqui Praticamente que 100% Mesmo que a gente Utilize aqui Outros jogadores Que não linkam No caso ele vai ficar Com dois links Vermelhos Eu acho que ele consegue Jogar de boa Aí filtrando aqui Por meio Tem um Dele Alli Aqui também Que é até Interessantezinho 87 aqui Que é até legal Tem esse outro Dele Alli Aqui 86 também Tirando isso A gente não tem Muitos outros Jogadores Para linkar Tá rapaziada Realmente aqui O mais baratinho É o Dele Alli Ou algum ídolo E aqui de ponta Você pode colocar Algum outro jogador Inglês também Porque realmente É a única forma Que a gente tem De linkar Vou ficando por aqui Então rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Se for escolher Também fazer Esse jogador Deixa aí nos comentários E é nóis Um feliz ano novo Para vocês Aproveitem com sabedoria Não liga o louco Se não Ano que vem Não tem ano que vem Tá rapaziada E eu quero todo mundo Aqui novamente Em 2020 Fechou É nóis Aquele abraço Tamo junto Excelentes comemorações E eu fui Transcrição e Legendas